Esta gaivota que vai seguir onde é vivo Este céu que das paredes à morte Esta luz, este rio Tudo num solo que apenas foi desenhado Para eu aprender de novo A viver a teu lado Dentro de nós temos nós de seguir a lição Desta luz que amanhã nos oferece Novamente Dentro de nós vai o mundo tornar-se canção É preciso que tudo comece novamente Vento no rosto E tanto sol nos teus braços Tanto sol a dar pois de cerca A gravar os teus passos Mas tudo num sonho Que apenas foi desenhado Para tu começares de novo A viver a meu lado Tudo num sonho Que foi assim desenhado Para tu começares de novo A viver a meu lado Mas tudo num sonho Que foi assim desenhado Para tu começares de novo A viver a meu lado Fala Todo num sonho Todo num sonho Obrigado.